Eu espero que a gente viva esse amor todos os dias, até a gente ficar bem velhinho. Mais ainda que os nossos avós. É 105 anos, promessa. Eu me apaixonei pelo jeito que ele me olha. A gente se vê com um monte de defeito, né? Aí quando a pessoa te olha com tanta admiração, igual ele olha pra mim, né? Foi, acho que, o momento que eu, né? Falei, esse é o homem da minha vida. Talvez seja o dia mais feliz da minha vida. Eu digo talvez pelos muitos ainda que nós vamos viver. E certamente nós seremos muito dias mais felizes das nossas vidas. Como foram todos esses últimos sete anos. Nos conhecemos como amigos, primeiro, de aquelas duas irmãzinhas gêmeas, ainda muito jovens, chamando a atenção. E desde ali os olhos brilharam pela Natália. Natália, meu amor. Queria que você soubesse que desde o primeiro dia que eu me encontrei com você, eu soube que você era a mulher da minha vida. Que você era aquela que ia me fazer feliz. E aquela com que eu poderia me doar para fazer alguém feliz. E sou muito feliz ao seu lado. Todos os dias, todos os momentos. E você é a melhor pessoa que eu já conheci nessa vida. E queria que você soubesse isso do fundo do meu coração. E que eu não posso prometer nada, além do que eu já sou. E apenas posso prometer que eu vou continuar sendo o que eu sempre fui com você. E dar o meu melhor para essa nossa relação tão duradoura. Eu te amo, meu amor. Hoje eu estou muito feliz. Eu acho que é um dos dias mais felizes da minha vida, se eu posso dizer assim. Porque a gente espera muito por isso. E a gente conseguiu, né? Eu queria agradecer, primeiramente, a Deus. Por ter colocado uma pessoa tão iluminada na minha vida. Foi o melhor presente que eu já ganhei. Que Deus me ajude a viver e a cumprir. É essa aliança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amor, eu estou muito feliz de a gente ter chegado até aqui. Foi difícil, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu. E hoje nós estamos realizando um sonho. Nossa casinha está linda. E quero viver com você pra sempre. Te amo. Te amo. Te amo. I don't believe that anybody feels the way I do about you now Backbeat, the word is on the street, let the fire in your heart is out I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt I don't believe that anybody feels the way I do about you now And all the roads we have to walk are winding And all the lights that lead us there are blinding There are many things that I would like to say to you, but I don't know how Because maybe you're gonna be the one that saves me And after all You're my wonder one You're my wonder one I don't believe that anybody You're my wonder one But from now You Transcrição e Legendas Pedro Negri